Olha o astronauta lá Igual eu falei pra vocês Claro que a aparelhagem é outra Mas é como se estivesse Como se estivesse lavando Só que é jato de areia A ideia é de jato de água Olha lá que loucura Isso aí o cara pega uma roda Tudo enferrujada, antes de pintar Já tem desse modelo aí Fica chique no jute Olha que loucura Tá rodando muito aqui, balançando demais A pessoa via poeira Já vão ter que comer Aqui rapaziada Onde o caminhão tava dentro aqui Aquela hora que tava jateando Eles tavam dando uma jateada aqui Mas pararam Porque diz que a peça veio com defeito Lá onde fizeram Eles fizeram meias pressas Mandaram pra cá e veio com defeito Na hora de jatear eles viram Aí o cara tá fazendo mais uma saudinha Saudando mais uns negócios ali E aquele negócio do controle de igualdade Sabe Por exemplo aqui Tá jateando, tá tirando Fazendo Aquela coisa toda E aí Por isso é que não ficou pronto Eu tava até com a esperançazinha Que carregasse hoje ainda Só que não carrega Hoje no caso Terça-feira Eu tô filmando aqui Igual vocês assistiram o vídeo ontem Essa aqui é a continuação Porque aquela hora Eu vim aqui dentro E já tava jateando Eu pensei Opa, tá jateando Pra pintar é rápido Pra secar também Eu achei que eles iam mudar daqui pra lá Mas não vão Eles vão pintar aqui mesmo Nesse lugar aqui Vão pintar ele aqui Coloca mais do lado aí Pinta Aí o guincho entra Coloca ela pro lado Eu entro aqui E fizemos serviço ao contrário Do que fizemos antes Foi tirado E aí nós colocamos em cima Mas é pra acabar Mais um dia Fiquei esperando Pra carregar isso daqui Porque vai dar 3 mil quilos 3 mil e 500 quilos Carga boa Passa 3 cintinhas 4 cintinhas em cima Que é perigoso ela correr Assim Ela vai em cima Daquele jeito ali Ela vai em cima do caminhão Aí a gente tem que amarrar Porque numa freada Ela pode correr Pra frente ou pra trás E aí A cinta segura Mas a partir do momento Que começa a correr Na cacetada que vai Pode rasgar Romper as cintas Passa por cima da gabina E pode tombar O perigo maior é deitar Isso aí Correr Ó o cara veio Com café Tomar café Eu tava falando Eu tava na esperançazinha Que ficasse pronto hoje A esperança última que morre Mas já era Aí dois dias esperando Só que o frete não é ruim Antes por eixo Então Colocar um erguidor ali Já ajuda bastante Vamos ver Vamos aguardar pra amanhã Não tem o que fazer Rapaz Olha o motorzinho Do Isso aqui funciona Como se fosse um gerador Eu não entendo muito Disso aqui Eu entendo Disso aqui Eu fiquei de cara Motor MWM Turbinado Só faltou um intercooler No meio dessa poeira aí Ah Ficou show né Tá aberto pra circular Um arzinho Que tava querendo pegar fogo Trabalhando direto Parado aí Tem que trabalhar Com a assustada fechada Por causa da poeira Que joga tudo lá pra dentro né É Suba muito Já soprei o filtro aí Agora imagina A refrigeração Que tem isso aí né cara Porque o caminhão Ou um carro Vamos supor qualquer coisa Fora ser de quatrocentos Tem uns Tão melhor Que você vai já ter Os pés escorregos É Maior Mai forte Que esse aqui Tem uns elétricos Que é três jatistas Dele só Tem um que se você Reventar o jatista Fica no ar Não mas eu me refiro Assim ó A refrigeração Desse motor parado aí Que o carro Tudo quanto é coisa Vai pegando o vento Da rua né Que ajuda a circular E esse aí É só pela hélice mesmo Só Não tem outra coisa O cara tem que ficar De olho lá na frente Porque ferve o cara Não vê né Mas tem ponteiro Temperatura Tudo ali Não tá aí certinho Tá aí ó Bruto 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 Isso aqui é as varas dele Trabalhadas né É Isso aqui é a pressão do que Olha a temperatura Esse ali não é a temperatura É aqui é o quilo É a geração do quilo Depois ele vai passar 6 quilos 6 quilos Olha o quilo Olha o quilo Olha o quilo Vamos pro canal lá Olha só Vamos pro canal Rapazes E hoje Já é amanhã E hoje Já é amanhã Rapaziada Tudo apavorando aí Cada um fazendo uma coisa Um puxa mangueiro Outro estica outra coisa E a carga tá pronta ali Vai esperar o guincho chegar Eu acho que o guincho primeiro Vai tirar Vai entrar sozinho Vai tirar aquela peça grande Pra daí ele encostar lá no canto E eu botar do lado de cá Sei lá como é que vamos fazer Mas estamos só aguardando Eu acho que o guincho chegar Chovendo Dormi aí Fui tranquilo Dormi aí É show de bola Tranquilo Não tem nada não Aquele meu paralama Pegou em cima lá Pegou em cima Na manobra da carreta lá Quebrou o suporte Arrancou fora Ontem eu passei um bocado De borracha nele ali Pra depois ajeitar melhor Porque senão Eu vou perder o paralama Com a placa no pela terceira vez Daí não né Ah Daí não Rapazes Ontem eu tava falando Sobre o jateamento Que ali jateia aquaria O rapaz tava arrendo ali Que era aquaria né Eu cheguei a pegar na mão Aquele pó Aquele material diferente ali Estou juntando ali de novo Porque Joga fora né Você vira o poeirão ontem Não era nada mais Do que essa areia voando Só que lá é ferro Material de ferro Esse aqui ó É inox Isso aqui é mesa Pra embalsamar Formol Essa coisa toda Mesa de necrotério Esses babados meio Estranho aí Meio sinistro E aí ali Esse aqui é Como é inox Não pode usar aquela areia lá Porque daí marca muito Judeia Come muito Gasta muito as peças Marca Aí eles usam Isso aqui ó Isso aqui Parece açúcar Chega a brilhar no dedo assim Parece açúcar Isso aqui É vidro moído Vidro pó Pózinho de vidro Que aí o vidro Não causa dano Na peça Quando é de inox Esse aí Eles vão jatear Pra fazer pegar Aquele brilho todo E o vidro Não deixa Marcar Igual a areia Que come tudo Rapaz aí Eu tô parado ali Desde ontem Aguardando Pra carregar A peça tá pronta O guincho Chegou agora Pra carregar Aí Aí o cara Mas tem que ir lá Pesar o caminhão Sim, mas Como assim Outro cara que me ligou Que eu nunca vi Não, tem que tirar A tara do caminhão Tem que pesar Pra poder emitir A nota fiscal Se é obrigado aí Vamos ir, né Mas eu Fiquei meio Digo, pô Tô parado aqui O dia todo ontem Podia ter vindo pesar Voltar, né cara Já tava pesado Tava pronta E agora o guincho Chegou Quando o guincho Chegou Primeiro o guincho Chegou, tá Aí mandaram Eu vir tirar a tara Não o pessoal ali Não o pessoal Tava carregando Não, o outro Nem sei quem Acho que é o cara Que produz a peça Mas por que Não agilizou, né cara Cada um Cada um Não é questão De ser falta de ar Nada Mas é Era o O básico da coisa Tô parado Tô o dia todo parado Ontem Bora lá pesar Eu não sei Quem é que tá pagando Esse guincho aí Mas o guincho Tá lá parado, né cara O guincho é por hora Não sei se é empreitado Ou o que quer Também não tem nada A ver com isso, né Cada um cuida Da sua vida, né Mas É Eu digo Pô Agora eu vou lá Tirar a tara do caminhão Pesada A oito quilômetros Não é nada mais A oito quilômetros Eu tô fazendo uns desvios aqui Pegando uma Por dentro aqui Da 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 Do bairro Vamos supor, né Aí tem menos movimento Se pegar pro outro lado Da BR Lá Da Aí nós temos lascado Movimento agora De manhã cedo Mas vamos ali Como é que se diz assim Como diz o Darcy Se a casa exerge Cada um manda No seu estabelecimento Você não mandou eu pesar Por isso que eu falei pra você Negócio de caminhão agregado Aquele momento Tu agrega O caminhão é teu Tu deixa de ser dono Tu passa a ser funcionário Sendo dono de caminhão Funcionário E é o que eu tô fazendo aqui agora Eu tô carregando Tô prestando um serviço Pra 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 empresa Eu tenho que fazer O que a empresa manda Ah, o caminhão é meu Eu faço o que eu quero Então não carrega É complicado Essas coisas é complicada Beleza, então Daqui a pouquinho nós pesamos Voltando pra lá Então, rapaziada Já pesamos Aquele dia nós pesamos Lá deu 14,950 Lembra? Um dia que eu vou carregar A bobina lá na rejeza Aí outro dia ali Deu 16 E dá-lhe cacetada Lá no alumínio Só que agora Eu tô com os tanques cheios Que eu troquei o tal Do saldo do frete lá Tô com os tanques Até a tampa aqui E E daí eu tô com aqueles Madeirites ainda, né Daquele do veneno em cima E aí agora Deu 16,370 De carga A tara dele 16,370 Eu falei pro cara 15,5 Que eu calculei pelo tanque Aquela do sorteio lá A Tereza nela Com pouco diesel Claro, né Diesel quase zero no final Eu pesei uma vez 13,4 O conjuntinho Com pouco diesel, né A Terezona Naquela carreta lá Carreta leve Pouco chassi, né E aí Eu quero dizer Só deixar uma dicasinha Pra vocês aí Pra quem tá começando Pra quem não tem muita Não tem experiência no ramo Nunca sobe numa balança Sem o balanceiro autorizar Qualquer pessoa Alguém tem que autorizar Subir Entendeu Por exemplo Cheguei na balança ali Agora Parei Fui lá perguntar Pode subir o carro Não, bora, bora Beleza Nunca sobe numa balança Sem que O cara Mande subir Se não tiver ninguém Ah, não tem ninguém Pra atender Pô, se não tem ninguém Pra atender Não tenta botar na balança Não vai ter ninguém Pra pesar Quando aparecer alguém Tu sobe Entende Vai tomar uma mexadinha Tá bom Só uma dica pra galera aí Quer ver Meio falta de Ai, pá Já bota pra pesar Aquela corrida toda Pode acontecer Do cara mandar Tu voltar lá fora De reto E dar um Um perdida Como eu digo Nós estamos na estrada aí Estamos sujeitos A todo mundo Por isso Jesus Cristo disse Sujeitai-vos Uns aos outros, né Porque Que a gente é mandado O tempo inteiro E cada um Manda no seu lugar Ali é o balanceiro Tu vai questionar com ele Se ele mandar Tu voltar e quiser pesar Outro caminhão na frente 400 metros Curva suave A direita Aí, ó Vamos entrar ali Pra pesar Pra carregar Agora de novo Saí fora aqui Rapaz, ali Sobre o carregamento É o seguinte Saí, fui lá Pesei, voltei Encostei pra carregar Aconteceu uns negócios Ali É... Eu Eu Desisti da carga Eu não quis mais carregar A carga tava ali Eu falei Não, não vou mais carregar A coisa Aconteceu mais um negócio Que eu não vou falar Pra vocês no vídeo Aí, deixa quieto Mais pra frente Quem sabe eu gravo Mas eu Deixa rolar Tá Eu arquei com todo Prejuízo lá De caminhão Roncando um lado Pro outro E tal E... Deixa de boa Quando eu fui Encostar lá Pra carregar Viram porque Que tem a foto De uma moto aí Quando eu fui Encostar De ré lá Pra carregar Naquele vídeo Que vocês assistiram Já antes Não nesse aqui Já no outro Vocês viram Que tinha umas motos Encostadas na entrada Ali Beleza Eu entrei naquele dia Sem tocar nas motos Sem mexer Ontem Quando eu fui Entrar novamente No galpão Sem mexer na moto Entrei lá e tal Só que Ele estava Só que agora O galpão Já não estava mais igual Porque tinha duas peças No dia que eu entrei Estava só o caminhão Lá no canto Agora essa vez Já tinha duas peças Daquela grande Lá dentro Mais o caminhão Pra daí eu entrar Então quer dizer Deu um apertadinho Uma manobra diferenciada É diferente Já não podia botar O caminhão lá naquele canto Que vocês viram ali Já tinha que quebrar ele Bem no cantinho aqui Tá Então precisava Daquele espaço Pra virar A dianteira Do caminhão ali Sem eu pedir Os caras tiraram A moto ali Show de bola O rapaz ali Daquela 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 fábrica ali Gente Não tem nenhum Que eu Que eu tenha isso aqui Pra falar de alguém deles ali Todos eles Cara Muito dez Os donos ali Pá caramba Negada Top Aí o seguinte Eles O rapaz tirou as motos Não sei se era quatro motos Que tinha ali Ou cinco Eu sei que ele tirou E deixou uma E as outras Colocou lá embaixo Tipo onde eu dormi Com o caminhão E aí eu vi o rapaz Saindo por aqui Voltou E foi lá pra dentro Beleza Ele tirou as motos Tudo né cara O caminhão Tava em L aqui Carreta lá dentro Cavalo aqui pra alinhar Em L Eu não tava vendo Tu não consegue enxergar Quando eu entrei Entrei cuidando Eu sabia que a moto Tava ali Entrei Tá O pato Olha lá Vira aqui Encostei lá dentro Quando eu fui sair De dentro do galpão O caminhão em L Assim A moto aqui No caso No canto Do L Não bem fechado Um L Mas tava um J Aí ele Eu fui sair Não bota a carreta Mais pra lá Tem que ser mais lá pro canto Pro guinze trabalhar Tem que ser na posição certa Eu fui botar o caminhão pra frente Daquela puxadinha Só pra alinhar Levar a carreta Mais pro outro canto Bateu o canto O canto não O perfil da carreta Tocou na moto Que ficou lá O cara não tirou aquela lá O cara tirou as outras E aquela ficou ali Mas não falou nada Eu vi o cara sair Tirou a moto Tudo Eu não fico contando Quanto a moto tinha Tocou No perfil Não bateu Tocou Porque daí Empurrou e derrubou a moto A moto Diz a moça Que rachou o retrovisor Eu vi Os dois quebrados Os dois Ele não chegou Cai vidro fora Nada Abaixo trincou Os dois retrovisores Diz a moça Que fui eu que quebrei Sabe por que eu tô falando isso? Vocês vão entender O porquê que diz a moça A moça sentou em cima Nem sentou em cima da moto Outro rapaz lá Porque o guidão tá torto Porque é entortoso Não Show de bola E aí eu pensei assim Isso aí é pouca coisa Eu vi que não quebrou Nem um pisca Nem uma sinaleira Não quebrou nada Eu digo Se isso aí custar Sei lá 200, 300 reais Eu já vou pagar pra ela Aqui agora Pra ela nem Pra eu nem acionar seguro Nada Dá muita mão de obra Liga pra um BO e coisa e tal Eu já pago 200, 300 Pila ali que se dane De uma vez Pronto Pra não se incomodar Mas a moça Disse que a moto Não andava mais Que ela não tinha mais coragem De embarcar em cima da moto Porque a moto Não prestava mais A moto não andava Não tinha mais condições De andar com a moto Eu digo Tá, mas o que Ah, ralou o punho Como ela deitou Pegou o punho Embaixo do chão Mas a moto não é nova não, gente Já Coisa velha Coisa velha, tá Coisa velha Aí ralou Não tô debochando Da moto da guria Mas A minha moto e tal Então a moto nova A moto cara Era uma Uma fã Uma CG lá Trouxe uma coisa muito cara De carenagem Coisa velha Uma fã É simples trocar Tudo quanto é coisa ali Cara, eu mesmo Pego, eu troco aquele punho Eu troco o guidão Eu troco o que for precisa Não precisa tanto alvoroço Aí caiu Pegou o punho no chão E ralou, claro Caiu onde marcou ali E aí não presta mais Que a moto não acelera Porque a moto não sei o que Porque estragou o acelerador Eu digo Moça, mas não tem Estragar o acelerador Tá aqui Não tem Que estragou Aí eu digo Ó, todo mundo tem o meu contato aí Na hora cara Me deu um negócio ruim Me deu uma coisa Que não precisava daquilo Caramba, eu tava pronto Pra dar 300 reais pra ela Pra ela trocar o guidão Que ela diz que tava torto Pra ela trocar o par de retrovisor Que ela diz que eu quebrei Porque daí também do jeito que ela fez Eu já não confiei mais na moça Não foi uma conversa certa Ela dizer que a moto não anda mais Tem cabimento, negócio desse Que ela não ia mais embarcar Se eu andar a moto Que a moto não anda mais Que estragou o acelerador Entendeu? Que marcou o punho Aí já me deu um negócio ruim Ali eu sou Todo mundo tem o meu contato aí Tô indo embora E aí, tô na cidade Tô aqui ainda Me liga aí Eu vejo qualquer coisa Leva numa loja Mas antes disso Eu já tinha dito pra ela Moço, então fala o seguinte Liga pra qualquer loja Faz um orçamento Vê o que que estragou na tua moto Com na tua moto Olha, tanto, tanto, tanto Vê quanto que custa que eu te pago Leva numa loja pra arrumar Eu tô aqui na cidade aí, ó Leva numa loja pra arrumar Fala onde é que é Que loja que você escolheu Eu não conheço a cidade Não sei onde é que tem loja Leva pra arrumar Que aí a gente Que aí Eu pago lá também Dou um jeito Se não tiver dinheiro Dou um jeito de arrumar Ontem eu não arrumei dinheiro Pra comprar duas baterias A gente dá uns pulos Tem alguma coisa Deus abençoa, cara Jamais eu ia Eu ia danificar A moça Eu queria qualquer coisa Entende? Então Até agora não ligou Não sei Se é daquelas que vão incomodar Depois do cara tá em casa Fazer um orçamento Pra pagar 10 mil reais De uma moto Eu aciono o seguro do caminhão E deu Nem tô ligando Se ela me ligar Ó, Sérgio Realmente aqui foi o punho Foi não sei o que Foi isso, 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 aquilo Deu tanto Olha, não, moço Beleza, já vamos dar um jeito De fazer um pix aí Vamos dar um jeito aí Já vamos pagar Jamais eu vou negar De pagar aquilo ali Antes de ninguém me conhecer Eu nunca fiz isso Nunca Eu vou fazer agora Então Aí eu já tinha desistido da carga Já desisti mesmo Eu voltei pra resolver o negócio da moto Mas eu já tinha tirado o caminhão de dentro Já não tinha mais coisado Aí já andei falando umas bobagem lá e tal Foi onde eu quebrei o meu telefone E aí saí e vim embora Até agora não conversei com mais ninguém E aí resumindo Não carreguei aquela carga lá Tá Não 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 carreguei Depois outras coisas aí Eu conto pra vocês aí O que aconteceu mais aí Na balança Que foi pesar E que voltei e tal Eu digo não A coisa tá demais Esse negócio aí não vai funcionar Não vai funcionar Tem coisa que tu vê que Que quando ela tá demais Tu vê que tá chegando num nível Que não tá dando certo Tá Transportadora Tu fala Eles levam uma semana pra te responder Tu chama Tu pergunta Tu manda uma resposta Leva uma semana pra te responder É Um descaso Aí depois quando eu desisti da carga Não A gente ia pagar mil reais pra ti Porque Tu ficou parado Aí eu digo Por que não fala antes então Primeiro tem que deixar o cara chamar Endoidar E chamar E chamar E ninguém dá resposta Ninguém te responde Entendeu? Aí vai se juntando as coisas Diga aí Vamos parar Porque tá tudo errado Eu tô com saldo pra receber lá no Rio Grande do Sul Daquela carga da bobina ainda Tá Ninguém dá interesse pra ti Ninguém te chama Ninguém te responde Quando tu pergunta Como é que eu vou receber esse saldo lá depois Como é que Sabe Ninguém dá uma satisfação Beleza Então Mas tem mais coisa ainda Que eu não falei pra vocês aí Valeu Fiquem todos com Deus aí Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Já tá tudo certo aqui pra eu carregar Vazemos Vamos Descarregar dentro do Estado de Minas E vamos carregar No Estado de Minas Pra casa de voto Já tá tudo certo aí Valeu Fui Tudo bom Tchau 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 Tchau